Oi, crianças, tudo bem? E aí, estão animados? A Páscoa está chegando! Olha o que a Pro fez! Um coelhinho da Páscoa! É um marca páginas, na verdade. Olha que legal, de dobradura. Aí, vou ensinar vocês, pra vocês fazerem o igual, pra ficar pra vocês. Combinado? Tá bom? Então, ó, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um sulfite. A escola deu o kit pra vocês, que tem a folha, tem a máscara, mas quem não pegou na escola, não tem problema. Pode pegar uma folha do tamanho de um sulfite. Pode ser uma folha de caderno, a folha que tiver. E quem tem a folha do kit, pega a folhinha. Tá bom? Peguei azul pra vocês enxergarem, que eu vou fazer aqui na parede, pra vocês conseguirem visualizar, tá bom? Então, primeiro, vai colocar o sulfite deitado, tá bom? Vai pegar essa pontinha da esquerda, sobe até a base lá em cima, encosta e passa o dedinho, formando um triângulo, tá? Aí vai sobrar essa parte aqui, essa parte nós vamos eliminar, tá bom? Vamos tirar ela. Então, a gente dobra pra cá, deixa a base do triângulo. Dobrou, nós vamos tirar, nós vamos cortar essa parte aqui. Cortem com a tesourinha, a Prô vai cortar com a mão, pra ser um pouquinho mais rápido. Aqui, ó. Aí, tirou essa base, guarda que vocês vão usar. Aí, deixa o triângulo abertinho, com a ponta para cima, tá vendo? Passa o dedinho. Vocês vão pegar as pontas e vai juntar lá, essa pontinha aqui da lateral, lá na ponta lá em cima, tá vendo? E vai passar o dedinho. A outra pontinha também, encosta lá na ponta de cima e passa o dedinho. Tá vendo? Vai passar o dedinho. Aí, acertando aqui pra ficar bem certinho. Isso. Aí, vocês abrem, abrem de novo, pega essa pontinha de cima e encosta na base de baixo, tá vendo? Encosta a pontinha aqui embaixo e passa o dedinho. Tá vendo? Passa o dedinho, pega essas laterais que vocês já dobraram e coloca pra dentro, tá vendo essas pontinhas? Coloca aqui pra dentro, ó. Vocês vão colocar aqui dentro, como se fosse um copinho, formando um copinho, tá? Enfiou aqui dentro, guarda um pouquinho, porque essa é a nossa base, tá? Guarda um pouquinho, vocês vão pegar aquele papel que sobrou, tá vendo? Vocês vão fazer aqui as orelhinhas, ó, duas orelhinhas. Façam duas orelhinhas. E a pontinha faz um retângulo que vai ser o dentinho, tá? Faz um retângulo, pode cortar no meio já, ó. Faz um risquinho no meio e vai ser o dentinho, tá bom? Aí vocês vão cortar. Vocês vão cortar a orelhinha. Cada um vai cortar do seu jeitinho. Corta uma orelhinha. A outra orelhinha. Pode pedir pro adulto fazer o desenho e vocês cortarem, tá? Aí vocês vão vendo de acordo com como vocês conseguem, tá bom? Vocês estão aprendendo ainda, não tem problema. Aí vocês vão cortar esse retângulo que é o dentinho. Esse é o dentinho. Cortou o retângulo? Pronto. Agora nós vamos colar na nossa base, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Essa aberturinha fica pra cima. Aí vocês vão colar aqui, ó, o dentinho. Passa a colinha aqui na frente, na pontinha, ó, de cima. Cola aqui dentro. Cola aqui dentro. Aí passa a cola na orelhinha, na frente, e cola aqui atrás. Passa a colinha na outra orelhinha, na frente, e cola aqui atrás. Tá vendo? Ó, o nosso coelhinho já está se formando. Aqui. Agora nós vamos fazer o acabamento, tá? Vou fazer o narizinho, vou fazer no formato de coração. Vou fazer um coraçãozinho aqui no narizinho dele, vermelhinho. E o acabamento aqui na orelhinha dele. Olha que lindinho, tá ficando. A canetinha vermelha não destacou tanto, porque a folha é azul. E aí o acabamento aqui no dentinho dele. Ó o dentinho dele, que lindinho. E daí eu vou fazer o olhinho, o outro olhinho e a barbichinha dele. Ai, que fofinho. Aí vocês podem pintar também dentro da orelhinha, pintar o narizinho de vermelho e aqui a orelhinha de vermelho. Ficou lindinho, né? Olha que gracinha. E daí vocês podem usar aqui como marca página. Olha que bacana. Ah, eu quero, eu terminei minha lição agora. Vou deixar marcadinho aqui pra eu saber qual a lição de amanhã. Aí coloca aqui. Coloca ele. Aqui, ó. Marca a página. Olha que fofo. Ai, que amor. Lindinho, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqui, ó. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.